Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre qual o melhor, cartão bandeira Visa ou cartão bandeira Mastercard. Fizemos uma enquete aqui no canal e vocês responderam que o Mastercard é o número 1 e em segundo, o Visa é sobre este assunto que iremos dar aqui no canal hoje. Bem gente, vocês viram a enquete que eu fiz aqui no canal do YouTube, vocês responderam para mim e aí, então eu preparei este vídeo para vocês, referente qual o melhor, cartão bandeira Visa ou bandeira Mastercard. Logicamente que na pesquisa interativa que fizemos pelo canal do YouTube, o Mastercard disparou conforme vocês acompanham na tela comigo. Trouxe dois cenários aqui, um da Visa e um da Mastercard. E aí nós iremos acompanhar os benefícios da Visa Gold e os benefícios da Mastercard Gold. E aí no final nós iremos destrinchar aqui qual o melhor. Então acompanhe comigo na tela do vídeo. Gente, eu puxei aqui o Mastercard Gold, então nós acompanhamos aí que ele tem Seguro Garantia Estendida Original, Compra Protegida, Proteção de Preço, Principais Termos e Definições em Geral, Como da Entrada em Uma Ocorrência de Sinistro, Mastercard Global Service, Mastercard, Saques Emergenciais, Serviços de Viagem, Programa Mastercard Surpreenda, Locação de Veículo, Programa de Recompensa do seu banco ou da instituição financeira e geralmente em uma variante Gold pode iniciar de 1 a 1,5 por dólar gasto. Então alguns desses benefícios oferecidos pela Mastercard e também pelo emissor do seu banco. Lembrando que o Mastercard Gold é um cartão internacional e você pode utilizar ele em sites no Brasil, fora do Brasil, em lojas no Brasil e fora do Brasil também. Vamos ver então os benefícios do Visa Gold. Dá para observar aí que o Mastercard leva uma pequena vantagem referente aos benefícios. Entre o programa Vai de Visa e o programa Mastercard Surpreenda, eu prefiro o Mastercard Surpreenda. Compre um, ganha o outro. No restaurante que você compra um e ganha o outro. Tem loja que você compra um par de tênis e ganha o outro. E por aí vai. Além do mais, o Mastercard aceita em todas as máquinas de cartões, junto com a Visa. Então nesse quesito eles empatam. E utilizando o sistema da Mastercard, eu vejo ele muito avançado junto com a Visa. Então os dois aí, está pá pá pá. Locação de veículo. A Mastercard às vezes consegue 15% de desconto na Localiza ou em locação de veículos. Então eu também vejo um importante ponto aí para esse cartão. A Mastercard tem os principais parceiros, sendo também um dos cartões mais solicitados no Brasil e querido pelo brasileiro, que é o Nubank, que também faz parte do Mastercard. Junto com o Pag, que também é Mastercard. Então eles vêm aí com as fintechs muito fortes e com os mais queridos brasileiros, que são esses cartões aí, sem anuidade, Mastercard Gold. Junto com o Nubank, que é Mastercard Gold. Então você tem esses benefícios aí que valem muito a pena. Então eu acredito também que o Mastercard ele é o melhor devido a tudo isso que eu falei e devido ao nosso uso do dia a dia. Que é um cartão sem problema, um cartão que nos dá benefícios e a gente tem tranquilidade de utilizar pela bandeira Mastercard. Tá certo? Na Mastercard vocês tem a variante que pode começar com o básico, internacional, gold, platinum e Mastercard Black. Na Visa tem as variantes Nacional, Classic, Internacional, gold, platinum, Visa Infinity e agora Visa Infinity Aeterno, que é pelo Bradesco no caso. Então tem mais variantes pela Visa do que pela Mastercard. Porém, o Mastercard é o mais querido realmente pelo brasileiro. Então esse foi o vídeo de hoje que eu quis trazer para vocês referente às variantes e aos benefícios de cada cartão, sendo o gold a nossa comparação. Tá certo? Esse foi o vídeo de hoje referente à Visa e Mastercard. Gente, quero fazer um merchan aqui no canal referente à cervejaria Ashby. Eles mandaram para mim nessa caixinha de madeira aqui, esse kit da cervejaria Ashby, onde acompanha nessa caixinha de madeira muito bonitinha, por sinal, né? Dá para vocês verem aí? Muito bonitinha, por sinal, né? Vem aí escrito Ashby Cervejaria, né? Cervejinhas artesanais. E aí vem seis cervejas desse tipo aqui. Essa que está comigo aqui, a Ashby Orange com trigo, né? Cerveja de trigo com laranja, a Hansberry, que é a cerveja de trigo com framboesa e pêssego. E também a cerveja índia, Pale Ale, tá? Que também é muito gostosa e a minha predileta é essa daqui, a cerveja de trigo com laranja. Vem nessa caixinha, vem seis cervejas aqui da Ashby. Vem nessa sacola bonita aqui de presente que eles mandam junto. Seja onde for o seu estado, a sua cidade, vai até você pela Cervejaria Ashby. Basta você entrar em contato com eles através do WhatsApp, que vou deixar aqui embaixo do vídeo. Você fala que viu o canal e que você gostaria desse kit. Eles vão mandar para você. Põe para gelar. Essa, inclusive, já está geladinha aqui. Já vou abrir a tampinha, ó. Degustar essa maravilha de cerveja aqui, que é a Cervejaria Ashby aqui em São Paulo. Se você mora aqui em São Paulo, você pode retirar diretamente na Cervejaria Ashby, no Shopping West Plaza, na Zona Oeste, próximo aqui do Estádio do Palmeiras, tá? O abraço de hoje vai para a Tereza Cristina, aqui de São Paulo, capital. E o Diego Araújo, que mora aqui na grande São Paulo também. Um grande abraço, meu amigo. O Gustavo Matheus, da loja Power Store, aqui em São Paulo também. Um grande abraço para todos vocês, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus!